Eu não vou assistir essa série, essa série é muito ruim, me disseram que essa série, essa série é uma bosta. Eu garanto que você não assistiu essa série ainda por causa dos críticos, muita crítica ruim, muita crítica que eu quase não quis assistir. Eu sei que você tá com esse receio de assistir a série, não é isso? Mas galera, se a crítica for ruim, independente disso, assista primeiro, antes de falar qualquer coisa se a série é ruim ou não. Eu vou falar aqui o que eu achei da série, mas primeiro vá lá assistir e vamos desmistificar. Será que essa série foi feita mesmo pra Netflix? Ou será que ela já existiu? Mas vamos contar tudo sobre a série. Desculpe a demora de postar esse vídeo só agora, porque eu também falaram tão mal da série que eu não queria nem assistir. Bora-se-bora! E aí galera, bem-vindo ao meu canal, me chamo Marden, este é o seu canal de cultura pop. Bem-vindo, se inscreva aí, deixa aquele like e vamos curtir e compartilhar o vídeo. Galera, primeiramente, vamos desmistificar essa série. A série foi feita realmente pra Netflix. Essa série, pessoal, já existia há muito tempo. É um story quadrinho que foi criado pelo Mark Millen, aquele método que fez o Kick-Ass. Então galera, muitos sites que estão criticando, dizendo que a série Legado de Júpiter foi feita pra concorrer com The Boys, com séries de outras plataformas, série de heróis, tem a mesma pegada. Mas não tem a mesma pegada, pessoal. É completamente diferente. Eu sugiro que vocês comprem e vão ler primeiro a revista antes de falar. Eu concordo até que os fãs que falam que a série é ruim, mas eles leram a HQ. E surpreendeu que algumas pessoas gostaram da série. A série gira em torno de uma família de heróis conflitantes, que discutem sobre a ética em torno de usar, com violência ou não, seus superpoderes. O Legado de Utopo, que é o herói principal, que mais parece uma versão do Super-Homem, uma versão bem diferente do Super-Homem. O legado dele está em jogo. A série vai discutir sobre isso e os seus familiares, em que o seu legado vai ser repassado. Quem vai ser o próximo Utópico? Galera, esse vídeo vai ter inúmeros spoilers. Os seus filhos não querem seguir o código. Ele tem dois filhos. A Chloe, tudo o que você faz, reflete na nossa família. Você tem que ser o ideal. A Chloe, bem problemática, bem rebelde, não quer ser uma heroína. Não quer ser a próxima que vai substituir o seu pai. Seu filho, interpretado por Andrew Horton. Ele quer muito ser o Utópico, mas ele também discorda da maneira de agir do seu pai. Que é bem certa, aquele verdadeiro super-herói que não quer estar conflitando entre matar ou não. O seu pai sempre lhe orienta que não devemos interferir na humanidade. Mas muitas vezes o seu filho ultrapassa da violência com os seus inimigos. O que gera muita desconfiança do seu pai. Sem saber se ele está pronto ou não para substituir o seu legado. E isso, pessoal, gera muitos ciúmes para ele. Por quê? Quando o seu filho utiliza violência, uma força extrema maior com os inimigos. O próprio povo americano saúda o seu filho. O vaciona, ele causa muitos conflitos e ele não entende o que é isso. Porque ele quer que siga aquele código. O código do herói. E até mesmo a própria liga. Não é a liga da justiça. Ela é chamada de união. A própria liga muitas vezes concorda que às vezes é preciso ultrapassar dos limites. A série também, pessoal, a parte que eu gostei bastante. É que ela aborda questões políticas, como o capitalismo, o socialismo. E eles se colocam em dúvida. Porque mesmo esses grandes poderes, eles não conseguem reverter a situação da pobreza. Eles poderiam até ter evitado as guerras mundiais. Mas, segundo o código, eles não devem interferir no livre-arbítrio. O que já entra em uma questão bíblica. Eu acho interessante que o próprio Ultron, ele mesmo com tantos poderes, ele faz orações. Ele reza e parece ser cristão. O primeiro foco foi abordado na questão familiar. E essa questão ética entre matar ou não os bandidos, os inimigos. Isso te lembra alguma coisa sobre a nossa questão política no Brasil? Vamos refletir. Não estou dando minha opinião se eu sou contra ou se eu sou a favor. Mas, se vocês quiserem deixar comentário, já é de grande ajuda para o canal. Galera, agora eu vou falar das impressões do filme. Mas, antes, eu queria dizer para vocês que eu não sou especialista. Mas, eu assisto vários canais que falam sobre críticas. Os famosos críticos profissionais de cinemas, cinéforos. Que muitas vezes assistem um filme da Marvel e sai falando aí. E impede até você de assistir, de se divertir. O que aconteceu comigo, a crítica vai para mim também. Porque, sinceramente, eu quase não assisti o vídeo. Mas, eu me toquei. Caramba, só porque os caras estão falando que é ruim, eu não vou assistir. E eu vou assistir até o que eu tenho que falar para vocês aqui no canal. Galera, a série, ela gira também muito em torno de como eles descobriram os seus poderes. E isso é através de expedições que eles procuram. Que eles vão desenvolvendo esse mistério. Essas cenas demoram praticamente quase toda a série. O que muita gente não gostou. Mas, pasmem, os críticos reclamaram bastante dessa parte. Mas, muitos comentários que eu via, que eu sou como vocês. Eu assisto muitos vídeos lendo os comentários. Você também é assim, diga a verdade. Olha que Deus está vendo. Muitos comentários tímidos dizendo que gostaram dessa parte. Que apesar de ser arrastado, gostou dessa parte. Mas, eu tenho uma explicação para isso. Galera, muitos nerds, inclusive eu, gostam de várias teorias da conspiração. E, quando você linka uma série com essas teorias, você fica um pouco preso, não é verdade? Então, quais são as teorias? São as expedições. Você já ouviu falar em um filme, se eu não me engano, a procura de Eldorado. Onde eles saem em uma expedição para procurar uma cidade perdida, em busca de muito ouro e riquezas. A série gira em torno disso. Lembra também o Triângulo das Bermudas. Que é outra teoria de conspiração ou não. Não que eu acredite, mas eu gosto de pesquisar. Onde os barcos afundam, ninguém consegue chegar em uma determinada área como a do Triângulo das Bermudas. Que parece que tem uma radiação magnética e todo mundo morre. Nenhum, ninguém consegue passar por ali. Então, a série gira em torno disso. Mas, galera, apesar de eu gostar dessas coisas, a verdade é que passar a série toda em busca disso é um pouco exagerado. Até eu que gostei e achei muito exagerado. Poderia ter sido resolvido com apenas um episódio, ou no início ou no final. Um ou dois episódios no máximo. Mas eles arrastaram a série completa sobre isso. Os efeitos especiais são bem medianos. Às vezes parece até que eles são os próprios Power Rangers, galera. Mas é bem divertido. Eu vou dar um desconto para os figurinos. Que como eu desmistifiquei. Então, se foi baseado no colorido dos super-heróis da HQ. Até que vai. Tá perdoado. As lutas são bem razoáveis. Mas dá para assistir, galera. Então vamos à conclusão. É ruim, não é ruim. Eu vou assistir, não vou assistir. Galera, com uma série rápida, dá para assistir sim. São poucos episódios. Mas, adiante. Se você não faz esse link de teoria da conspiração, você não vai gostar de nada. Como muitos críticos aí não gostaram. Ficou muito arrastado a série. Então, eu vou dar uma nota entre 5 e 6. E, Bran, para dar um crédito para a série, vamos dar 6 estrelas. Uma nota de 0 a 10. 6 estrelas está muito bom para essa série. Muita gente queria dar um 0. Porque muita gente vai, nem assistiu a série, mas vai na onda dos grandes críticos. Então, eu gosto de assistir. Mas, não vamos deixar eles impedirem a gente de se divertir também. A série é bem mediana. Não é aquela série que vai ser uma próxima geração Marvel. Mas, galera, dá para se divertir. É uma série interessante. Mas, parece que é feita para adolescentes. Então, não tenha tantas expectativas. Agora, os grandes fãs de história em quadrinhos, dessa série falaram. Deixaram de abordar muita coisa que poderia estar nesta série. O que decepcionou grande parte. E, parabéns, Netflix. Você é profissional em fazer isso. Mas, então, galera, se você gostou do meu vídeo, dê um like. Se você gostou da série, também dê um like. Se você não gostou da série, escreve aí embaixo por que você não gostou da série. Toda opinião será respeitada. Quero agradecer que estamos passando de mais de 300 inscritos para uma pessoa que não é especialista. Mas, é uma pessoa assim como você, que gosta de assistir série. Que é da sua opinião aqui também. Sua opinião aqui embaixo é respeitada e bem-vinda. Eu curto todos os comentários. Independente se é contrário à minha opinião ou não. Aqui é a sua casa. Bem-vindo ao meu canal. Se inscreva e estamos juntos.